Música Conversou com um homem que armou todo este cenário de terror Ele foi encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira A delegada responsável pelo caso também conversou com a nossa reportagem Vamos ver Olha, amanhã desta quinta-feira nós estamos aqui no Nucria Para acompanhar então o Erington Souza, conhecido como Vassourinha Ele que sequestrou a enteada ontem e a fez refém por quase uma hora e meia Lá no bairro Preventório Ele foi trazido para cá Não sequestrei não, eu vi só me cortar Por que você estava ameaçando ela com a faca no pescoço? Não estava ameaçando ninguém não Você se arrepende? Eu não me arrependo porque eu não fiz nada não Eu tive informação de que você já tinha feito a mesma coisa com a sua esposa, com a Lisa uma vez É mentira dela, é mentira Não foi ela que me falou, foi a sua família A minha família me tratava de mentir porque a minha mãe ganhou, sabe quanto meu? Me ganhou meu dinheiro Por que você se cortou inteiro? Porque eu quero me matar E por que você pegou a sua enteada se você quer se matar? Porque eu quero que ela aparecesse Você está arrependido? Eu não, porque eu vou se matar, chegar lá pela hora eu vou se matar Você não está arrependido de ter feito aquilo com a sua enteada? É minha filha, é minha filha, eu vou me matar Eu vou me matar Mas ela disse que ela não é a sua filha Só a caçula é sua filha, a Vitória não é Então eu quero o DNA, eu quero o DNA Foi por causa disso que vocês brigaram? Não, porque eu ia se matar ontem Eu ia se matar Está aqui O Wellington, então Dizendo que a intenção dele era se matar ontem Acabou de dizer que ninguém gosta dele E a informação que nós tivemos Da família dele é que ontem mesmo à tarde Foi trazido para cá A documentação dele, o que atesta que ele realmente tem problemas mentais Eu conversei em off com a tia dele A dona Maria José E que deu algumas informações sobre o Wellington Souza Conhecido como Vassourinha Então há 15 anos ele tem problema mental Ele toma remédio de controlado Ele vai para o Osmar Tem várias internações lá Ele foge Ele foge do Osmar Ele tem a mulher dele Ele é casado Ele tem a mulher dele Ele tem uma filha A nenenzinha A nenenzinha é dele Acho que ele fica louco se a nenenzinha não está perto Aí ele está Eu entrei lá E o pessoal disse que ele usa entorpecente, é verdade? Ele usa também Ele usa? Aí junta com remédio Aí, mãe, é um sofrimento para a mãe dele também Ele já esteve preso outras vezes? Já Ela mesma, uma vez, ela foi para o colégio Pegar a transferência do São Francisco Huberta Vieira para o Treventório Aí ela disse que trazia ele de refém Aí ela chamou a polícia Ele já havia feito a própria esposa de refém uma vez Ela falou, né? Aí agora ele fez a enteada A enteada Que essa enteada diz que é filha dele Porque eles se conheceram na adolescência Ela diz que é filha dele Agora está dizendo que não é filha dele É enteada Aí ele fica mais perturbado E a mulher está negando? É que está deixando ele mais desorientado? Não O que a minha irmã me falou essa noite Que ele tomou o remédio e foi dormir, né? Aí quando acordou-se, ela não estava em casa Ele achou que ela tinha fugido Porque uma vez ela fugiu Foi lavrado um auto de prisão em flagrante Porque não cabe a autoridade policial decidir Pela lavratura ou não Porque a pessoa apresenta distúrbios Assim, aparenta distúrbios mentais Mas já no bojo do auto de prisão em flagrante Foi suscitado a juíza que instaure um incidente de insanidade mental Que é um incidente no processo Onde há um atendimento com o médico psiquiatra E a avaliação do grau de capacidade que ele tem O grau de capacidade mental Para dizer se ele é completamente imputável Se é completamente inimputável Ou se ele é semi-imputável Para que a juíza possa decidir Pela condenação ou não Com base na condição mental dele A esposa dele chegou a comentar O porquê que ele não estava tomando os remédios Se ele é obrigado a tomar Para manter um certo controle mental Segundo ela, depois que a filha que eles tiveram nasceu Que hoje está com dois meses de vida Certa noite ele estava Tomou os remédios e se deitou Então ele dorme muito pesado Quando toma os remédios E se virando na cama Ele acabou batendo com o braço no bebê Que dormia entre eles E depois desse dia ele falou Que não ia mais tomar os remédios Para que aquilo não acontecesse de novo Para que ele não ficasse dopado E pudesse machucar a criança Desde então Ela disse que desde o final do mês de outubro Ele está sem tomar os remédios E aí a situação dele Chega ao ponto crítico que está agora Obrigada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto